Não temos, jogamos atrás da Smoke Cuidado para onde está a ressaltar Está preciso que não me deixem... O que passou? Me matei Acabou de soltar, bora Ele está um short Bem Estão costas, pessoal Bem Bem, guarda kits Bem Vem, chega Vem Feat Vest Boa Vem, chefe Vem 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 Boa Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Seis Firebox O 3, não é? Então Sandwich, não? Short Mais Short Mais Short Mais Short Tentos Backstage Vai, você está baixo Vai jogar Vai ser Muito bom Sete Descrito, 1 HP Vai no mesmo tempo Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, bateu o outro furado. Maceu bem... matei. Estou bem por aqui... Estão quites. Matei quites, matei quites! Caralho, o pessoal lá para fundo, pega nó. Mais um Kitson Tem um Kitson Kitson down Mas a casa é um Vamos Mantenha a Kitson Vai Fiquei His この É CLEAR THE moléculaire Oh çok Do this Sir Sorry team No.. We should say sorry